O Sistema de Informação e Gestão Operacional, o SIGO, é um sistema que permite criar e organizar banco de dados e com isso agilizar as ações e procedimentos de enfrentamento à violência. O sistema permite a identificação instantânea de áreas, bairros, datas e horários críticos em termos de criminalidade. O sistema agora irá ser implementado em todos os municípios do Baixo Acre. Iniciamos por Plaço de Castro, chegamos agora ao município de Acrelândia com o primeiro módulo que é o registro eletrônico de ocorrências criminais. O módulo que possibilita que o Sistema Integrado de Segurança Pública tome conhecimento agora dos fatos criminais que ocorram no município para que a estatística criminal oficial do Estado possa ser alimentada agora instantaneamente com os fatos criminais noticiados na delegacia de Acrelândia. O SIGO vem sendo utilizado em todas as delegacias da capital, nos primeiros e segundos batalhões de polícia militar e na companhia de trânsito. O SIGO busca integrar e disponibilizar as informações de forma eficiente e segura entre as polícias. Todas as polícias Federal, Rodoviária Federal, PM, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros têm acesso ao sistema. Segundo o delegado de Polícia de Acrelândia, o sistema irá dinamizar as ações policiais no interior. Consequentemente, será dada maior celeridade às investigações policiais.